No último capítulo, a Cuca, numa tremenda luta, enfrentou o Kappa, que é o Takeshi-san, transformado em monstro. Emílio e o Saci aproveitaram a confusão para tirar Pedrinho e Zé Carijó da caverna da Jacaroa. Falando em luta, a Doi continua machucada por causa da briga com o monstro Kappa. E um outro visitante do Japão apareceu no sítio. O nome dele é Akyo-san. O futuro Shogun. Ué, mas o que é que ele tá dizendo, gente? Embirutou de vez, é? Você pode explicar o que está acontecendo? Eu não fiz nada, hein, vovó? Calma, calma, Pedrinho. Eu tenho certeza que o senhor Akyo não vai me fazer nenhum mal. Mal? Eu? Claro que não! Você é o escolhido. Escolhido? Escolhido pra quê? Eu acho que o senhor Akyo-san aqui presente pode nos explicar o que está havendo, não é? Nós estamos esperando que o senhor explique. O anzol de ouro. O menino achou o anzol de ouro. Onde você achou esse anzol? Estava na boca de um peixe. Um peixe colorido é que eu pesquei lá no riacho. Ah! Então não resta dúvida. Você é o escolhido. Escolhido pra quê? Você pode explicar? Aquele que encontrar o anzol de ouro será o escolhido para gubernar o império do sol nascente. E fui eu que achei, vovó. Eu acho que sim, meu filho. Eu acho que sim, meu filho. A dona Benta não vive dizendo que quem vê cara não vê coração? Por acaso, você vê o coração das pessoas, é, Vim? Ah, sim, né? Beijo. Eu, hein? Ô, dona Benta, pra mim, esse japonês tem um parafuso a menos, sabe? Nastácia! É mesmo, dona Benta? É, hein? Vai me dizer que a senhora acreditou nessa história do escolhido. Escolhido pra quê, meu Deus? É, eu, hein? É, eu tenho que reconhecê-lo e concordar com você, Nastácia. Talvez esse senhor aqui não seja totalmente lúcido. Totalmente? É um enganamento. Ele é completamente disparafusado, isso sim. A senhora reparou no jeito que o homem come? É pior do que o robicó? Nastácia! Nós não devemos julgar as pessoas pelos seus modos, nem por sua aparência. Lembre-se que o Takeshi, nós pensávamos que ele era um cavaleiro. É. Não? É, e era um bandido tenebroso, né? Exatamente. É verdade. Vocês até diziam que ele parecia um monstro. É verdade, tenebroso, um monstro. Foi exatamente o que eu disse, ele parecia um monstro. Agora, quem está criou aí? É um porcalhão? Ah, isso é. Ei, Nastácia. Senhora. É verdade. Agora, meu pequeno, você terá que ser treinado. Treinado? Eu? Sim. Há muito para aprender antes de assumir o poder do Império do Sol nascente. Pequeno Shogun, e eu serei seu mestre. Você ainda não está preparado? Ai, eu também quero aprender. Você, Emília, você não vive dizendo que assim, que sabe tudo? Isso eu sei mesmo, né, Lizinho? Bonequinha de pano muito esperta. Mas o escolhido foi o Pedrinho. Isso é porque o tal do Império do Sol da gente ainda não me conhece. Não é só o da gente, Emília. É o Sol nascente. E o Sol não é da gente também, né? Realmente, a bonequinha seria uma excelente imperatriz. Muito obrigada. No Japão, as bonecas são consideradas seres com alma. É claro que eu tenho alma. Qualquer um aqui no Brasil mesmo sabe disso. Bom, mas a minha missão aqui é treinar o garoto. Legal. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa a ser feita é forjar a sua espada. Oba! Uma espada só pra mim? Sim, eu acho que a vovó não vai gostar nadinha dessa história de espada. Com essa espada, você vai poder se defender dos Guerreiros da Sombra, que vão seguir tentando combatê-lo. Eu sabia! Então esses Guerreiros da Sombra são amigos do Tomate-san? Takeshi-san é o chefe dos Guerreiros da Sombra. Eu sabia! Aí ele parecia tão bonzinho. Quem diria, hein? Eu diria, Narizinho, não só diria, como disse. Nós precisamos de uma bigorna e de uma forja para temperar o aço. Bigorna? Será que tem bigorna aqui no sítio? Olha, eu nunca. Bigorna? Aqui no sítio eu não sei não, Pedrinho. Mas na venda do Ilhesa, tenho certeza que tem. Lá tem de tudo. Pois então é pra lá que devemos ir. Então vamos de logo. Zecarijão! Bigorna? Mas pra que você quer uma bigorna, Zecarijão? Não é a minha pessoa que quer bigorna não, viu, senhor Elias? Quem tá querendo uma bigorna aí é o japonês aí, ó. Ah, engraçado, né? Ultimamente tem aparecido muito japonês aqui no... É, aliás, hoje mesmo apareceu aqui uma moça japonesa. Moça japonesa. É, é, se eu não me engano o nome dela era... Tomiko. O senhor conhece? Tomiko? Não, não, não conheço. O senhor tem bigorna ou não tem bigorna? É meio brabo ele, né? É, tem, tem sim. É que eu não tô acostumado a vender sempre isso. Eu perguntei assim só por curiosidade, né? Eu quero comprar bigorna. Eu compro, o senhor vende. O senhor pergunta e eu não respondo. Ah, graça. Olha aí, olha, isso é brabo. Preguei, você tem razão, né? É. Ele quer comprar o mesmo, viu, ó. Pronto. É, então é isso, Elias. Como é que vai fazer? Quem é que vai carregar bigorna? Eu acho que é você, hein? É, minha pessoa. Pode trazer que eu carrego aqui. E aqui que eu vou lhe carregar bigorna. Ok? Tá aqui, ó. Não é bigornica de nada. Não, né? É, leva ela. Eu tô indo. E aí, velho, o carrinho fica. Carrinho é meu. Tá bom. E aí, apaneta? Puxa, vai. Puxa e fecheta no céu. Puxa. 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 Ah, isso. Tá tudo certo. Elias tem a bigorna. Ah, legal. Eu não disse. Ah, que tanto de tudo. Oh! Esse refresco é meu. Puxa. 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 Doi! Perdoe. Quero seu leque de volta, não é? Puxa. Criatura da de sumir. Puxa. Puxa. Você vai ver uma coisa? É, onde a Kuka vai te devolver? Bruxa desprezível? Não adianta me bajular. O leque agora é meu e ninguém tá. Olha, cuidado que eu posso usar esse treco contra você, seu idiota. Isso não vai ficar assim. Eu voltarei! Atrás dele, estrupício. Eu? Tem outro estrupício aqui? Anda, anda, astro, vai logo. Hum, idiota. Muito bom, muito bom mesmo. Eu sou ou não sou muito má? A Kuka é malvada e se fica irritada, a Kuka é zangada. Cuidado com ela, a Kuka é matreira e se fica zangada. A Kuka é daulada, cuidado com ela. Kuka é uma coisa que você vai ter que se ficar com ela. O Kaijo... Será que esse moço vai ficar aí nessa martelação a noite inteira? Eu sei, Banabel. Eu sei, Banabel. Eu quero saber como é que minha pessoa vai fazer pra dormir. Que tanto ele martela? Sei lá, Barnabé. Diz que tá fazendo uma tal de espada. Derretou até meu ansinho de estimação. Ô, Cailló. Ansinho de estimação? Você nem usava ansinho. Não usava, mas um dia calhar de usar, Barnabé. E essa espada aí? Ele tá fazendo pra morte o quê? Ah, isso também quero saber, Tio Barnabé. Que história é essa de fazer uma espada? Essa é a espada que o pequeno Pedrinho irá usar nas suas batalhas? Ora, faça-me o favor. Eu não vou permitir que meu neto, um menino, saia por aí empunhando uma arma. Mas isso está totalmente fora de questão. Mas, honorável senhora, o menino é o escolhido? Não é um samurai ainda, mas já precisa se defender dos guerreiros da sombra. Outra vez essa história sem pé nem cabeça. No meu sítio, senhor Akiyo, quem faz as regras sou eu. E nós aqui no sítio não usamos absolutamente nenhum tipo de arma. Portanto, se o senhor quiser permanecer aqui, é muito bom respeitar essas regras. Com licença. Viu aí, japonês? Viu aí o que aconteceu? Tá vendo? Pelo menos, você vai acabar com essa orquestra de martelo infernizando os ouvidos dos outros. É, bem feito. Né não, Barnabé? Viu aí, viu aí, viu aí. Tá lendo? Ah, vê, é sempre muito instrutivo. Eu preciso ler mais. A vovó proibiu Akiyo San de fazer a espada com o Pedrinho. E agora, como é que eu vou começar meu treinamento? Calma, Pedrinho, eu vou ter uma ideia. Você não precisa ter uma ideia, bonequinha. Akiyo San sabe o que fazer. Nós não vamos obedecer a vovó. Não será necessário. Se não podemos treinar com espada, treinamos com outra coisa. Outra coisa, hein? Vamos usar uma Shinai. Shinai? Isso é coisa de chinês. Você é japonês, não é? Então, tinha que ser japonais. Ah, Emília, festa a tonelinha de Asleiras. Shinai é o bastão de treinamento dos samurais. É feito com bambu. Bambu? Aqui no sítio tem muito. Eu acho que a vovó não vai se importar se usar um bastão de bambu, né? É, eu acho que não. Então, vou agora mesmo buscar o bambu, tá? E o que é isso aí? Peraí, Pedrão. E aí, você que dá vaca morta aí, ó. Certo. Você tem que vir comigo agora, bambu. Vamos? Bambu? É. Nossa, entra aí, né, bambu? Entra aí. Droga. O que é que eu mentira essa ideia? É, depois você vai dizer que você é um samurai. Samurai de pano? Essa é boa. Então, ela vai ser uma panurai. É, dá pra cortar o bambu. Vem cá. Chegamos. Pedrinho, é bem capaz do coisa ruim que o saci piriri tá escondido por aí, ó. Isso aqui tá bom, Zé Pedrinho. Pedrinho, não é melhor a gente descansar um pouco, não? Sabe o que que é? Eu não tomei café da manhã, tá me dando aquelas fraquezas. Conhece aquelas fraquezas que dá nas pernas, na veia, assim? Pressão baixa, sabe o que que é? Sabe o que que é? Ah, chega, Zé. Depois você toma o seu café. Agora me ajuda a escolher um pedaço de bambu pra... Isso, isso aqui. Tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Onde, onde, Zé? Onde? Onde, onde, Marinho? Onde, onde, Marinho? Onde, onde? Ai, ai, ai. Tá quieto, Sam. O Anzal Dourado é meu. Ô, Pocororote. O que é? Você tá aí a noite inteira tentando usar esse negócio aí, ó. E até agora nada. Cale-se, estrupício. Esse leque mágico está aí com defeito. Gato sem pelo, cheiro de bicho. Transforme o pesadelo num monte de liço. Ih, falhou. Falhou coisa nenhuma. Você é um monte de lixo. Eu, eu, eu só é. Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Olha, calma. Olha o estresse. Olha o estresse. Depois você dá um treco aí. Dá um Turolo Tepos. E ninguém sabe por quê. É, eu vou ter mesmo esse treco aí que você falou. Tanto trabalho pra pegar essa porcaria desse leque. Ele não serve pra coisa nenhuma. Igual a você. Olha, compara. Então peça no lado bom. Pelo menos você pode se abanar assim, ó. O que você quer fazer no calorzinho, sabe? Ai, seu inútil. Eu vou abanar. É a sua cabeça cheia de vento. É a sua cabeça cheia de vento. Vai. Vai. E aí, Pedrinho. E entrega o anzol pro moço aí que o moço tá ficando bravo lá. O janeiro tem mais. Eu te dou outro. Vem, amor de Deus. Não vai brigar por causa disso, Pedrinho. Quem achou o anzol fiel? Ele é meu. Eu te dou outro, menino de Deus. Não me engano, Pedrinho. Eu deveria ter achado o anzol e me tornado o senhor das sombras. Nada disso. Eu sou o escudo. Ai, doidor. Isso é o senhor. Não faz o pé. Ih. Como é que vai ser o treinamento do Pedrinho, hein? O menino Pedrinho será treinado por mim. Pra ser um bom imperador e um bom guerreiro também. É? Isso é fácil? Não, pequena analisinha. Não é fácil. O treinamento é muito difícil. Gente, e se o Tomate-san pegar o Pedrinho antes? Ele já tentou uma vez. É verdade. O Taquisho-san já sabe que ele é o escolhido. E não vai sossegar enquanto não conseguir o anzol dourado do menino. É. Grande mestre de meia pataca você, hein? Ai, Emília, não fala assim. É isso mesmo, Narizinho. Grande mestre. Deixou o Pedrinho sozinho pro banco alto. O Pedrinho foi com o Zé Carijó, Emília. E grande coisa, né, Narizinho? Zé Carijão medroso. Se o Tomate-san pegar o Pedrinho, ele não vai fazer nada. A pequena Panurai tem razão. Eu fui imprudente. É. Então agora nós temos que ir atrás deles. É, Emília. Então é melhor a gente falar com a vovó. Concordo com a pequena Narizinho. Dona Benta é a Daimio desse lugar. Olha como é que você paga a Dona Benta, hein? Daimio quer dizer proprietária dessas terras. Então vamos logo, gente. Vamos, Narizinho. Eu sou responsável por vocês tudo, viu? Eu vou proteger vocês ou eu não me chamo de Zé Carijó, um galho-bão de briga. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você está no seu reino de casa. Você não me vê nada. Você está no seu reino. Você está no seu reino. Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Meu Deus! Pedrinho! O homem está doido. O homem queria fatiar a minha pessoa. Foi igual fatia, mortadela e queijo prato. Vamos logo, Zé Carijó. Vamos aproveitar e fugir antes que ele acorda. Chego nas canelas. Migê, migê. Vai, migê. Migê. Vassalos? Que vassalos? Dona Benta, a senhora é a Daimio desse lugar. É assim que eram chamados os proprietários de terra no Japão. E o Aquilo-San quer ajudar o Pedrinho. Não é Aquilo-San, Emília. É Aquilo-San. Isso mesmo. Por isso eu preciso da sua autorização, senhora Daimio. É! O Aquilo-San quer emprestar dos seus cavalos, Dona Benta. Cavalos? Não são cavalos, Emília. São vassalos. Vassalos são os servos dos proprietários de terra. Os empregados, entende? É, Dona Benta, então, o Aquilo-San quer os seus empregados do sítio emprestado. Ah, mas vocês estão ficando malucos. Desde quando eu tenho vassalos? O quê? Pode ser a Tia Anastácia, o Tio Barnabé ou o Zé Carichó. Emília, chega. Você está indo longe demais. A senhora autoriza que eu parta para resgatar o escolhido. Que escolhido? O Pedrinho, vovó. Ah, vamos parar com essa história. Pedrinho não é escolhido de ninguém. Ele é Pedro em Serra Bodes de Oliveira. Filho da minha filha, Tonica. Meu neto. E não se fala mais nisso. Ah, ora. Meu Visconde, tudo culpa sua. Vinha? Sua, Visconde. A senhorita é de onde mesmo? Madrinha, ela é do Japão. Olha os olhinhos puxados dela. Está na cara que ela é japonesa. Olha, a conversa ainda não chegou na área de serviço não, viu? Estou metida, seu delegado. Ela está certa. Eu sou do Japão. Não falei, madrinha. É, você falou porque você é muito faladeira, viu? Ai, dona Tomico, essa daí adora se meter na vida gay. A senhora tem toda a razão, dona Janinha. Ei, sai a senhora aqui também. Vai, xabu. Não estou com a conversa. Essa senhora tem um escotinho de goiaba. Vai, vai lá. Leva. Dá a biscoça. Vem cá, dona Tomico, vem cá. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. A senhora pretende se casar por aqui? Não, não. Foi pra isso que eu vim pra cá. O que que foi? Se eu machucar, que está doendo? Nada, não. Nada. Foi só um mau pressentimento. Um mau pressentimento? Tem a ver com o casamento? Com licença, eu preciso me recolher. Preciso agir antes que seja tarde. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas eu tenho que conseguir, o escolhido corre o perigo. A CIDADE NO BRASIL Ufa! Essa foi por pouco. Se a dona Benta não encostou os cavalos, vassalos, Emília, vassalos. Nós vamos, com cavalos ou sem cavalos. Você não compreende, pequena Panoraia. Nós precisamos do consentimento de dona Benta. Minha de Maria certíssima! Gente! Valente, São Benidito! Essa voz! Vem do poço! É o de Bonabé! Vamos! Oi, papadé! Alguém vai no poço? O menino! O menino apareceu dentro do poço! Quem é você? De onde foi que você veio? Por que você está rindo de lá, hein? O menino!